Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês o discão, mano. Olha só pra vocês verem a pintura desse disco, diabo. Puta que pariu, mano. Opa, dominou nessa pintura aqui, mano. Gostaria de agradecer muito ele, mano. Fortaleceu a gente demais nessa pintura desse disco. Eu cumpri aí, galera, o que vocês pediram aí. Que eu prometi que a cor que vocês escolhessem aí no disco, naquele vídeo passado que eu fiz da moto. Eu ia pintar, então tá pago aqui a promessa. O vermelho ganhou, pintei de vermelho. Mano, o Pan dominou na pintura, mano. Pan, se você precisar aí, mano, você tá ligado, né, nós, diabo. O link do Instagram dele eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Corre lá, você que tá precisando aí de fazer pintura no seu carro, na sua moto, ou qualquer coisa que seja. Corre lá, que ele domina, mano. Eu recomendo. Olha só pra vocês verem a pintura desse disco, mano. Capricho. Mano, isso aí, pra mim, é tudo, velho. Eu gostei, fiquei muito contente. Valeu mesmo de coração, pô. De coração, pô. Muito obrigado, mano. Se você precisar de qualquer coisa aí, pode contar comigo. E é nóis. Vou mostrar mais um pouquinho do trabalho dele pra vocês aí, galera. Os grafites que ele fez na minha moto aí. Sensacional, sem palavras. E é isso aí, galera. Confere o vídeo aí que eu vou colocar o disco aí agora. E tem uma surpresinha pra vocês aí. E eu quero que vocês tentem acertar que escapamento que eu vou pôr na minha moto. Vou dar uns spoilerzinhos ali. E é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aí. E se inscrever também, mano. Você que ainda não é inscrito, fortalece a gente. Como vocês viram no vídeo passado aí que eu gravei, o meu cachorro comeu tudo, a minha corujinha, mano. Sorte que eu deixei só os falantes aqui fora. E é isso aí, galera. Por favor, me ajudem aí e conferem a montagem do disco, beleza? Bom, família, tá meio sujo porque tá chovendo e eu vim do trampo agora. Mas dá uma olhada no capricho dos grafites que o Pan fez na minha moto, mano. Olha isso. Olha pra vocês verem os detalhes, mano. O bagulho é 100% trampo fino. Isso aqui é a minha data de nascimento, mano. E o 777, pra quem não sabe o significado, se eu não me engano, significa esperança. Se eu não me engano, galera. Trampo top, mano. Recomendo aí o Instagram dele. Eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição aí do Instagram dele. Por favor, precisou de pintura. Chega lá com ele, faz um orçamento que o preço lá é bacana. E sem contar a qualidade do serviço, né, mano? Dá uma olhada. O trampo é 100%. Não tem o que falar, mano. Olha essa pintura. Você é louco, tio? Sem palavras, mano. Você é louco. Eu vou colocar nela ali agora. Tô rodando com o escape em bacelar. Escape em bacelar aí. Mas vou trocar, com certeza aí. Agora consegui comprar um escape melhor, né? Porque eu usava um escapinho lá, fabricado por mim mesmo. Até tá o vídeo no canal aí. Vocês que tá acompanhando. Se você tá acompanhando os vídeos da moto aí. Esse aqui é o meu escape antigo. Foi eu mesmo que fiz. Era um Fortuna. Eu coloquei uma curva do escapamento original. Porque esse Fortuna aqui já era feito a gambiarra, certo? Então eu nunca tive condição de comprar um escapamento decente pra minha moto, sabe? E agora, graças a Deus, eu consegui. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes, eu queria fazer um suspense aí. E ver se vocês conseguem adivinhar qual escapamento que é esse aqui, galera. Eu cobri com uma toalha. E vou mostrar pra vocês aí certinho. Os detalhes pra ver se vocês acertam. Então deixem nos comentários aí que escapamento que vocês acham que é esse daqui. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês detalhes certinho, os spoilers aí. Pra ver se fica mais fácil de vocês adivinhar. Ó, família. Escapamento. Não é muito grande. Não é muito grosso. E eu acho que vocês... Pra ficar mais fácil, eu vou mostrar a cinta que vai nele. Que escapamento vocês acham que é esse daqui, galera? Deixa nos comentários aí qual escapamento vocês acham que é esse escapamento aqui. Que eu vou colocar na moto, que agora... Tá quase chegando a hora, hein, Alambruno? Tô conseguindo dar os poucos aí. Discão já tá pronto. Vou trocar as pastilhas de freio. Não adianta ter motorzão e não ter freio, né? A moto não parar. Peguei um carburador de estrada também, galera. Olha lá, ó. Carburadorzão. Original de estrada. Espero que dê resultado. E é isso aí, mano. Vamos tentando, hein? Aprimorar e ver se vai dar tudo certo, né, mano? Levar lá pro nosso mano, o Bruninho. Dar aquela regulagem monstra. Que por enquanto eu não mexi com nada de regulagem ainda. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou colocar esse disco aqui agora, mostrar pra vocês. Trocando as pastilhas de freio ali. E como vai ficar? Eu já vou colocar o escapamento no lugar, mas eu quero que vocês adivinhem, hein? Qual escapamento que é aquele ali, mano? Olha a abraçadeira dele aqui. Não é muito grande. Deixa nos comentários aí. Qual escapamento que vocês acham que é que eu vou pôr nessa moto. Beleza, galera? Ó, o escapamento é esse aqui. Tá cobertinho aqui. E aí, galera? Que escapamento que vocês acham que é? Hã? Eu sei que é top, mano. Vale a pena colocar o bagulho. E aquele ali tá pra venda também, galera. Porque eu não vou mais usar. Às vezes vocês querem um escapamentinho mais barulhento. É um fortuninho. Tá bem top. Tá novinho. Se alguém quiser adquirir, é só me chamar nos comentários aí ou lá no Instagram. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aí o disco no lugar agora. Bom, galera. Tô muito feliz, mano. De ter conquistado aí um escapamento top aí pra minha moto. Que eu sempre sonhei em ter e nunca tive condição. E agora, graças a Deus, eu realizei meu sonho. E vamos montar a motoca. Deixar top. Que a gente tem um pega com a Lambruna ainda, hein? Não esqueci não, irmão. Muita gente tá achando que eu desisti. E que não vai rolar mais o vídeo, mano. Vai sim. Só que eu tô me preparando. Porque não é qualquer um que vai conseguir andar pelo menos do lado de umas 900, né, galera? Com uma 150 aí, né? Bom, então é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí rapidão que eu já tô enrolando demais. Tô triste e tô feliz, mano. Meu cachorro moeu minha corujinha. Mas a motoca vai sair agora. Até que enfim, né, galera? Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte desse... Dessa etapa da minha vida aí. Tudo dando certo. E vocês me dando força aí. E vamos que vamos, galera. Bom, galera. O disco tá num lugar aí. Já andei com ele. Tá saindo a tinta das beiradas aqui já. Vai ficar o centro aqui certinho, bonitinho. Pintura 100%, mano. Já tá até sujo o disco já, ó. Pintura representando o bagulho, mano. Ficou zico demais, viado. Isso é louco. Não vou mostrar o escape ali porque... Tô fazendo enquetezinha aí. Vocês vão ter que adivinhar qual o escapamento que é aquele ali, galera. Qual será que é esse escapamento, mano? Deixa nos comentários aí qual o escape vocês acham que é esse escape. Bom, é isso aí, mano. Mais uma vez agradecendo o Pinturas. Dominou o bagulho e ficou sensacional. Próximo agora a gente vai grafitar o símbolo do YouTube aqui. Ah, lembrando, galera. Não deu pra grafitar o que eu queria no palito. ...do disco ali porque é muito fino, não deu pra grafitar. E o adesivo aqui na minha cidade ninguém faz, mano. É muito pequeno, dizem que a máquina não recorta. Então ficou desse jeito aí. Mas mesmo assim gostei muito. Atendi o pedido de vocês que era pintar de vermelho. Ficou top, sensacional. E agora é o escape, né, mano? Quero que vocês aí adivinhem qual o escape que é esse daí. Bom, é isso aí, galera. Espero estar agradando todo mundo aí. Os vídeos estão melhorando cada dia a mais aí. Os inscritos estão subindo. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí. Que está compartilhando o canal aí. E é isso aí, galera. Vamos crescer. Que um dia a gente chega lá e consegue alcançar nossos objetivos. Bom, mano, é isso aí, então. Eu gostaria de avisar vocês que a gente vai fazer uma viagem dia 27. E eu vou tentar trazer bastante vídeos dessa viagem aí que vocês não podem perder, mano. Vai ter muita trollagem. A gente vai descendo uma tropa lá pra praia. E eu acho que vai dar pra fazer bastante vídeo bacana aí pra vocês, galera. Bom, então é isso aí. Estou quase mostrando o escape aqui já, mano. Tomar que ninguém viu aí. E é isso aí, família. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E não esquece de compartilhar com geral aí, família. Que vai me ajudar muito aí. E vamos crescer. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. E é nóis. E é nóis.